Que tudo rola nessa vida passageira Um passageiro de emoções numa banheira Uma garrafa de vinho a noite inteira Passando na minha mente um monte de besteiras Passou na minha mente, se ela é solteira Aquela mina baila e dança a noite inteira Com seu vestido balançou de uma maneira Meu pensamento flutuou pra uma banheira Com meu fone ouvindo meu som Eu lembrei do seu toque tão bom Com sua boca nós dois meu batom Com uma cama nós dois o gredom Que tudo rola nessa vida passageira Um passageiro de emoções numa banheira Com uma garrafa de vinho a noite inteira Passando na minha mente um monte de besteiras De madrugada pela rua vou vagando Do nada paro num hotel da zona sul Com energias cintilantes Ovitando uma garrafa de uísque Uma latinha Red Bull De madrugada pela rua vou vagando Do nada paro num hotel da zona sul Com energias cintilantes Com energias cintilantes Ovitando uma garrafa de uísque Uma latinha Red Bull Eu sei que o tempo todo sou desocupado Sobra de tempo pouca coisa pra fazer Na quarta-feira com a caneta Na quarta-feira com a caneta eu deixo em lado Fiz essa letra foi pensando em você Lembra o sol é olhar É o do amor é luar Que mal faz Que mal faz Que mal faz lembrar De madrugada pela rua vou vagando Do nada paro num hotel da zona sul Com energias cintilantes Ovitando uma garrafa de uísque Uma latinha Red Bull Muuto Um batata Wow Um batata Eita O pocas aqui Como seframes For isso A CIDADE NO BRASIL